De um rodo que sei pra mim Sentou na cena do dentro Me escondo pra fugir Desse sentimento, guardei meus segredos Repetindo os erros, mas aqui eu estou aqui Perdi pelo tempo, sento tão só Tão só, sem você aqui Do exim do 085, sentou no sofá e fumou sim Gramas e grana, voltou pro copo cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fui de ouvir opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Eu digo meu dinheiro, te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, um encontro os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Você iria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bata junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me alombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja Demônios eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo umas galinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra me tombar Se eu não tiver que encarar essas fitas eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropeitando o papel que eu comecei a acreditar Tupondo fé na minha mentira ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade forma um complô pra me assassinar Enquanto eu escrevo a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota uma recaída Escrevo a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota uma recaída Sem você aqui Quando ela bater Por ela vai te levar Vai mais um É melhor esperar Que quando a onda bater Vai ter que aprender a surfar Subir demais Não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad tree Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar Pelo som é no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o boom Falador só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando Vai poder fumar escanto Jordan 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalha, ganha dinheiro Pra poder acordar mais rico De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Cê ainda acha que sou bonita Palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoado, a cena trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer Quer viver a minha vida faz cem mil sem esforço Se eu quiser lá deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tu e já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte da Totone Ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São tomando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde no carrão Hoje o trepe é só dinheiro de Tô trazando no campo a som de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trepes são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Chama tua exada, quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de matar não Cala de graça Trinta Cara, se acha melhor que todo mundo Canta porra, Ninho É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Na minha hora de recada faz a melhor do ano Mas eu te falei que o meu carro era insano Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vejo o som Só que não vete, não passe, não dá Não adianta, chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 Tô no 0857 E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com isso aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Yeah Faz o Kennedy Mola um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jim Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem botar no parceiro Faz o Kennedy Um beck pra mim Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro doezinho Faz o Kennedy 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 Estamos anos dos daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo, eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Realmente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô compando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não sei Tô com ela em um beckzinho a noite inteira É trinta contra tudo, é trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED, alugo um privado e vamo para abuso Tem spa e um estúdio, vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Realmente o problema é ela porque essa bunda é brincadeira E ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tanto um doce minha noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô com ela em um foguete de bobeira E o que que eles vão falar? E o que que eles vão falar? Tô com ela em um foguete de bobeira Dropando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira And you know me now A CIDADE NO BRASIL Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no posto quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bands Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita, transar na cabine que ela gosta de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no posto quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo Domen Saí de Fortal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Se a gun is on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar boa com aula por mês Então tome, tome, tome Bebe, bebe, tome, tome Só sai do fall, quando quiser Se a gun is on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no posto quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Se ano ninguém vai me parar Eu sigo, sigo forte Bola, um tema, que bom É só um tiro e morte Caixão de grande porte Sou um big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 No jogo não pode ficar na beste dogs Me vê Pro Rolex, fumando bags Hoje eu trouxe link cheio do topê Eu vou um jack, logo uma track Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, domino queimando gasolina Fima por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Eu fiz uma máquina do tempo Enchi ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu soco Pra fumar um baseado mais bolado que o outro Yeah, tropando uísque na balada 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viajando espaço e tempo você tá focando todo Cê sabe que isso é impossível, garoto, isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mano é do tipo que explode, é do tipo que te lona Falei cê tá bem gostosinha, então segura a sua onda E hoje cê me imagina a cena quando ela me vê Pro Rolex, fumando bags Hoje eu trouxe link cheio do topê Pelo com Jack, bolo com a drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Dormindo queimando gasolina Foi uma por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Uh, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar Eu não tô ligado Mas a moda dela queima forte Pão baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ela mais, hein Uh, eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando vaga Tô bombando no top dez Dominando a rádio Ninguém vai me parar Nada mais vai me parar Uh, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar Eu não tô ligado Mas a bunda dela queima forte Pão baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Uh, eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando vaga Tô bombando no top dez Dominando a rádio Ninguém vai me parar Nada mais vai me parar Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado Do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibridão, eu só falo de ama Deve ser pra eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra dela Ano passado, sábio eu sumi Mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Bate de frente pro rato, né homem Calibridão, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra dela Tudo azul Se é um carro faz um Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é flow imaginário Todo catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no prato Tem uma dó que esperar E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Na minha travessada tu tá subido Eu vou te dar logo um novo umbito Mas de gay, mano Mas eu sou o violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas o carro faz burro Vai lá na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uou, uou, uou Tento que gire esse dia Ivete é sal Olha a espuma te passando em pau Que legal Hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal Já resgata o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com o dedo nunca se assombra Os homens tão na esquina cortando a lombra Feijosinho no titãzinho vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminho do elemento É o passo, vem lento Vai fechando o tempo Canhão, faca na cintura Disposição pra tombar Duas viaturas Fotosfit é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira Que traz o cera É o brinco É a bagaceira Tu quer um beijo Não é nada Muita experiência Dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missão Mas nunca deu praia Com seu quadrada na beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tchau 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 Ela me olha e vê um banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santa Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê um banco Eu não sou os playboy que tu conhece Mas chama ou tu é que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Safada Nasceu em mim enquanto eu falava Penso nela quando eu tô na estrada Penso nela e lembro daquela raba Eu não sou do tipo pra gabar Mas mano tu não vai acreditar Que toda hora ela me confunde com o banco Quando é que vai parar de tanto sentar? Quando eu sou um geral fica em choque Eu tô de VVS homens Todo congelado eu sou um iceberg Liga pro tuê que o jogo é sem estresse Eu vou me coroar porque eu tô rindo na finesse Se for pra derrubar um dois eu chamo o mano Liga pro empalha eu vim pra dominar o melhor Quanto dois dois três um tiro explode teu globo Eu só quero ouvir o ovo Ela me olha e vê um banco Um banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santa Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê um banco Eu não sou playboy que tu conhece Mas chama o doê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Doê ela merece um cofre de juice Lady baby ela é mago De camisola da sul O que ela gosta eu sei tudo Receio de um pouco de tudo Receio de um pouco de tudo Ela cresce o meu mundo Eu faço tempo pra tudo Fala baixinho no teu ouvido eu faço tudo pra tu Eu paro tempo pra tu A cada vez tu sou Seu olho é verde eu fumo verde A gente transa nesse maqui azul É isso ma beba Falou de gato estilo é trinta pra um Não Tá em choque é mais de dez Rolex Uh Tu edifiquei dela de patek Na bala Essa porra é ouro e ontem eu comprei outro Ela me olha e vê um banco Um banco Tijolão de notas no canto Pô gato eu posso ser o seu santa Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê um banco Eu não sou o slave boy que tu conhece Mas chama o tour que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece O que cê merece, o que cê merece Ela me olha seu banco, banco Tijolão de notas no canto Gato, eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avanço E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto